Falar pro Filch e Richie que a vovó estava no hospital só deixou as coisas piores. O que vamos fazer agora? Eu já sei! Meu segundo melhor dente foi cair bem no chiqueiro e foi o pior caso de praga da maçã que eu já vi na vida. Eu adoraria ouvir mais, vovó, mas temos que ir pro hospital agora mesmo. Pro hospital? Por quê? Quem tá doente? A senhora, aparentemente. O que ele quer dizer é que precisam da senhora no hospital. E pra que cheiria? É a praga da maçã! Tá começando a infectar os pôneis. Os médicos precisam da opinião de um especialista. E nem o pônei sabe mais do combate à praga do que a vovó Smith. Ora, então que diacho a gente tá esperando? Vamos logo! Eu sabia que a gente devia entrar pelos fundos. Vai evitar algum pônei com a praga na sala de espera. Opa! Eu quase que sim! É perfeito! Agora não precisa se preocupar em pegar a praga. Sim, você diz, querida. A senhora espera aqui enquanto eu verifico a sua apresentação. Mas o que é que tá acontecendo aqui, afinal? Que bom encontrar vocês aqui. Mas nós dissemos que viríamos. Ainda bem que encontramos vocês, porque eu não consigo encontrar o quarto da sua avó. Nenhuma enfermeira que tenha ouvido falar de alguém com a praga da maçã. O quarto da vovó? Claro! É só descer, pegar a esquerda, depois a direita, desce mais algumas escadas, sobe um monte de escadas, passa pela cafeteria, pega a esquerda mais três vezes e pronto. É fácil como comer uma torta de maçã. É... você não vem com a gente? Eu alcanço vocês! Vou atrás do Big Macintosh. Tudo bem, vovó. Só espera um pouquinho aqui e a gente já pode ir. Aonde vocês estão indo? É que ele não pode ir. Ele é... pode ser contagioso! Contagioso? Tudo bem, sobe aqui que eu cumpro você. Depois eu trago o Richie, digo que você é a vovó, mas você não pode tirar os pensões. Se você geme algumas vezes, ele sai e tudo isso acaba. Peraí, isso já tá saindo do controle, Applejack. Eu sei que achou que vender o suco de maçã na loja do Richie era uma boa ideia, mas não vale a pena mentir pra ele sobre a vovó estar doente e precisar ficar no hospital, ou pra vovó sobre precisarem dela aqui pra falar sobre a praga. Big Macintosh, por favor, me escuta pelo menos uma vez! Isso não é sobre as minhas ideias. Se o Richie descobrir todas as mentiras, ele vai cortar relações com a gente e vamos à falência. Você quer ver isso acontecer ou você vai me ajudar? Por que você não pode ser a vovó? É do tamanho dela e isso tudo é culpa sua. Eu seria! Mas se eu deixar você falar, você vai resmungar até pegarem a gente! Você deita, fica parado e me promete que não vai dizer nada pela primeira vez na vida! Vovó! Vovó! Até que enfim, o que é que tá acontecendo aqui? Vovó, a senhora tem que esperar aqui, depois eu volto. Andamos em círculos procurando o quarto da sua avó. Bom, estão com sorte, porque é bem ali. E dessa vez eu vou cuidar pra que vocês não se percam. Mas onde é que... O que foi agora? Ei, Ked, ela tava bem aqui. Ah não, nós temos que ir. Aquela é a vovó Smith? Para onde estão levando ela? Vocês não percam aquela maca! Vovó, o que tá fazendo? A senhora devia ficar lá. Mas lá só tem material de limpeza. Ah! Tudo bem, vem comigo, mas em silêncio. Guarde a sua voz pra grande apresentação. Ah! A senhora devia ficar lá. 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 Obrigado.